Teve um caso de violência doméstica, a mãe entregou o próprio filho, o cara ligou e falou Mãe, eu matei ela, essa é a mãe, que mulher hein, essa é a mãe, aconteceu o crime em Carapicuíba, o cara matou a companheira a facadas, esse é o José Veríssimo, pedreiro, matou essa moça que tinha 27 anos, ela tinha deixado o filho no final de semana com os parentes, e aí ele falou, eu não quero mais você, o José Veríssimo, meteu facada nela, aí ele fugiu, foi pra casa, aí da mãe, foi pra casa da tia, foi pra casa da tia, aí ele ligou pra mãe, falou, mãe, mãe eu fiz uma besteira, e aí ele achou que ela ia proteger e tal, sabe o que ela fez, ligou o 90, olha o cara, matou a mulher a facadas, matou a mulher dela a facadas, a reportagem é de quem por favor? Lorena Coutinho, vai lá. A imagem do homem, aparentemente carinhoso, com a mulher e com o filho, de repente, desmoronou. José Veríssimo, de 25 anos, é acusado de matar a própria esposa com pelo menos 13 golpes de faca. Daiane Lopes, de 27 anos, era vítima de um relacionamento abusivo. Ela queria recomeçar a vida sem o marido, mas foi impedida. Horas depois do assassinato, o auxiliar de obra foi preso na casa de uma tia, em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Quem ajudou a polícia a encontrar o criminoso foi a própria mãe dele. José chegou a mandar mensagens, contando o que fez. Na delegacia, ela estava inconsolável. Não acreditava que o próprio filho era autor de um crime tão bárbaro. Aparentemente, é uma pessoa mental, assim. Não me passava nada na cabeça, assim. De acordo com os moradores, Daiane e o marido se mudaram para cá, Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, há pouco tempo. Seis meses, mais ou menos, o nosso cinegrafista vai mostrar o imóvel ali atrás, nos fundos do terreno. É ali que eles viviam. Ela, o marido e o filhinho de apenas três anos de idade. E a dona do terreno, do imóvel, vive aqui, nesta casa. Ela não está no local, porque depois do crime ficou desesperada e os filhos vieram aqui e a levaram. O que se sabe é o seguinte, que sete horas da manhã do último sábado, a vizinhança acordou com um pedido de socorro desesperado. Era a vítima, a Daiane, que tinha acabado de ser atacada pelo próprio marido. O motivo? José não aceitava o fim do relacionamento de oito anos. Ela, inclusive, já tinha feito as malas e o objetivo era deixar a casa. Ela já tinha comprado a passagem e iria com o filho para o Ceará, para perto da família. Agora imagina se a criancinha chegar a ver isso aí que ocorreu. Vamos para a cabeça da criança. Por sorte, a criança não presenciou o crime. O menino tinha dormido na casa da avó paterna. Depois de cometer o assassinato, José ainda trancou a porta da casa por fora, para dificultar a localização do corpo. Ela foi resgatada com vida, mas morreu no hospital. Daiane entra para a triste estatística de mulheres vítimas da violência doméstica.